Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar o quanto algumas suculentas mudaram nesse verão. Bom, o outono começou e começou com tudo, com muita chuva por aqui, a temperatura caiu bastante, anda bem chuvoso, um clima bem nublado nesses últimos dias. Enquanto o clima não melhora, pra gravar pra vocês, resolvi trazer um vídeo que eu já tinha gravado aí há alguns dias, que foi aí comparando o quanto algumas suculentas mudaram nesse verão. De tempos em tempos eu gosto de trazer um vídeo assim, comparando quantas suculentas têm se desenvolvido, porque às vezes a gente acha que elas não mudaram tanto, até a gente pegar é pra comparar elas, né? Como elas estavam há dois, três meses atrás, então aí a gente vai até junho agora, no outono, tenho certeza que elas vão mudar bastante, mas o primeiro ponto que eu tenho que começar falando é o que mais mudou por aqui, sem dúvidas, foi o lugar que as suculentas estão, agora estão praticamente todas bonitinhas nas prateleiras, que já tem vários e vários vídeos aqui no canal mostrando. E assim, o que fala desse verão? No geral foi um verão tranquilo, eu perdi algumas plantinhas, muitas por fungos, tive algumas suculentas queimadas, mas no geral a maioria que eu perdi foi por fungos mesmo. Cortei algumas suculentas, replantei pouquinhas suculentas, comparando com a quantidade que eu tenho aqui que replantar. Foi um verão que lá no começo, acho que na metade do verão, até a metade do verão, as minhas suculentas ficaram ali largadinhas e eu tava sem tempo nenhum pra cuidar delas, tava sem paciência também, então elas ficaram literalmente ao tempo. E aí do meio pro fim do verão eu voltei a cuidar delas, então agora elas estão ficando bonitinhas de novo, tá todo mundo se recuperando. E ainda assim, gente, elas estão bem bonitas, então o primeiro tópico foi esse, as prateleiras. E começando já na primeira suculenta que eu separei pra mostrar pra vocês, uma suculenta de crescimento lento, né, que é a Cante, que já mostrei pra vocês que aconteceu um acidente com ela, que o sombrite enroscou nela e aí ela caiu e quebrou algumas folhinhas. Mas mesmo a Cante sendo uma suculenta de crescimento lento, quando eu comparo ela com a foto de como ela tava lá no comecinho do verão, eu acho que ela se desenvolveu bastante. Eu até vi que ela tá saindo algumas mudinhas ali no caule, então é uma suculenta que ela tá se desenvolvendo bem, tá ficando bem bonita. E quando eu comparo ela com a foto lá do comecinho do verão, eu vejo que ela tá ficando assim, Cante com cara de Cante mesmo. Aí eu tenho até a Afterglow, né, que é uma híbrida da Cante, que sempre que eu mostro a Cante, eu costumo mostrar a Afterglow também, né. Mas essa minha Cante tá realmente ficando com cara de Cante. Assim que ela chegou, eu comprei ela pela internet pequenininha, eu cortei ela e muita gente comentou que não teria coragem de cortar porque é uma suculenta de crescimento muito lento, mas deu tudo certo no final das contas. Indo agora então pra próxima suculenta, que é essa cuia de lolas da minha mãe, que muita gente pode achar que ela tava mais bonita ali no começo do verão, porque elas tão bem alongadas, com caule bem alongado, elas deram uma estioladinha, perderam muitas folhas, mas esse vasinho tomou muita chuva, elas tão ficando ao tempo, então elas deram uma sofridinha e eu já falei pra minha mãe, eu tô me segurando pra não cortar, eu já falei pra minha mãe, se fosse meu esse vaso, eu já teria cortado todas elas, pra elas enraizarem ali e soltar muitas e muitas mudinhas nesses caules, esse é o jeito mais fácil que eu acho de fazer muda da lola, eu não consigo, não tenho tanta facilidade de fazer muda dela por folha, e aí tem até um exemplo de uma que a minha mãe já andou cortando e já tava ali enraizando, essa é uma suculenta que por mais que ela seja resistente, eu acho que ela tem muita facilidade a pegar fungos, é tanto que eu perdi a minha lola maior nesse verão, ela tava grandona assim também, mas vou ver com a minha mãe, se ela liberar de eu cortar, eu vou cortar todas essas lolas, ou então vou falar pra ela cortar mesmo, pra elas enraizarem e soltar muitas mudinhas nesses caules, né, que estão bem compridos, mas então essa foi a segunda suculenta e que ver é lola, apesar de que quando a gente pesquisa assim, vasos de lolas muito grandes, todas elas já estão assim bem compridinhas, né, acho que ela tem essa tendência mesmo, e agora a próxima suculenta, tá cedo um Adria Babalu, comecei aí mostrando pra vocês uma mudinha aí por folha, que gente, eu tô com muitas mudinhas dele por aqui, eu tô na verdade com dois vazinhos, né, lá no começo do verão eu tinha um vazinho só, e agora eu tenho dois, a latinha e o vazinho ali com os caules de onde eu cortei essas mudas, que estão muito, muito fofinhas, inclusive na latinha, vocês estão vendo aí, ó, vários brotinhos novos, gente, essa é uma suculenta muito, muito fofa, e eu tô muito feliz que eu tô conseguindo multiplicar ela, é uma suculenta que já tá aqui comigo faz um tempinho, só que como algumas suculentas que já falei aqui no canal, elas demoram bastante pra se adaptar por aqui, e aí até eu senti que ela deslanchou assim mesmo, que começou a se desenvolver, começou a dar mudinhas, demora um tempinho, e foi assim com a Adria Babalu, e das suculentas que eu plantei nas latinhas por último, ela foi uma das que amou, amou, amou ficar na latinha assim, tá ficando bem bonitinha mesmo, e tanto tá bonita essa da latinha quanto o vazinho, né, com os caules, com as folhinhas brotando também, tá cheinho, cheinho de mudinhas, acho que vou até plantar numa cuia, num vaso assim um pouco mais aberto, porque tenho certeza que esse vaso vai ficar pequeno, rapidinho, e aí falando em cuia, em vaso mais aberto, separei pra mostrar pra vocês a minha CD Véria Pudig, que aí eu peguei uma foto de um pouquinho antes do verão, aí tava acho que no finalzinho de inverno, comecinho de primavera do ano passado, ali julho, agosto do ano passado, e gente, foi assim que ela chegou, ela tava super compacta e bonitinha, e já mostrei aqui no canal que ela começou a estiolar, aí eu cortei ela, e ela tá cheia, cheia, cheia de mudinhas, tanto nesse caule maior quanto nesse menorzinho, as folhinhas só que ainda não começaram a brotar, ela é uma suculenta que eu não tenho muita facilidade com mudinhas com folhas, mas a gente vai ficar de olho nela ao longo desse outono, que acho que ela vai se desenvolver bastante, e a próxima já aí, uma gibiflora, gente, é que é Véria Línguas, não sei se vocês vão ter noção do quanto ela cresceu nesse verão, mas gente, ela tá enorme, tá plantada num vasinho número 11, não é um vaso muito grande, até porque eu nem queria que ela crescesse muito, muito, porque eu acho que tanto a línguas quanto a aculíbra, quando elas crescem, que ficam muito grandonas, elas ficam meio desengonçadas, mas eu tô vendo que não vai ter pra onde ocorrer, porque ela tá crescendo bastante, ela era bem pequenininha quando ela chegou por aqui, foi uma suculenta que eu ganhei da minha amiga suculenteira aí, Leandra, que vira e mexe, tá aqui assistindo os vídeos no canal, e tá por aí nos comentários, mas olha só, Leandra, como a língua está enorme, nem parece aquela mudinha pequenininha que chegou, tá grande, grande, logo, logo eu vou ter que plantar ela num vaso maior, e sem contar que ela tá nesse cantinho aqui, que eu já falei nos últimos vídeos, que eu tô apaixonada por esse cantinho, tem muitas outras suculentas que dava pra eu ter mostrado nesse vídeo, mas foi difícil escolher só 6, 7 suculentas pra mostrar, inclusive, gente, às vezes eu paro pra olhar as suculentas e fico besta, besta, como elas estão enormes, nunca tive suculentas tão grandes, tão bonitas assim, inclusive essa antes era outra que dava pra eu ter mostrado aqui nesse vídeo, mas ela teve muitos altos e baixos nesse verão, ela já ficou feia, aí ficou bonita, aí ficou feia de novo, aí ficou bonita de novo, e agora ela tá assim, lindona, mas tô pensando em cortar, porque ela tá com o caule bem, bem alongado, mas tá muito, muito linda, essa é uma suculenta muito bonita, né, que é velha Atlantis, eu sempre via o pessoal mostrando ela, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, falando que é uma suculenta muito bonita, e realmente ela é muito bonita, mas vamos lá então pra próxima suculenta, gente, essa suculenta ela reina aqui no canal, né, sempre tô mostrando elas nos vídeos de top 10, mudinhas dela por aqui, tem foto dela direto lá no Instagram, que é a Equeveria Chihuahuensis, ela tá secando ali uma folhinha no meio, já falei, né, que quando eu passo acaricida ou fungicida, sempre acaba secando umas folhinhas, mas não sei se dá pra vocês terem noção do quando ela se desenvolveu nesse verão, porque ela já é uma suculenta mais velhinha por aqui, né, eu tenho ela acho que desde 2019 e 2020, então ela já tá aí há alguns anos comigo, já perdi ela, quase perdi elas várias vezes, mas é uma suculenta que se desenvolveu bastante, cresceu bastante, assim como a próxima suculenta que é a Equeveria Pink Trumpet, Pink Trumpet, que era assim, uma suculenta sonho, era um sonho pra mim essa suculenta, e se a gente for comparar ela com a foto de como ela tava lá no começo do verão, vocês vão ver que ela tá obviamente menos colorida, não tá mais tão estressadinha assim, porque ela tá no tempo, tá bem verde, mas as folhas delas estão muito maiores, ela tá com mais folhas também, apesar dela ter secado bastante folhas, mas também foi outra que mudou bastante, separei também algumas suculentas pra mostrar aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que a gente tem que ficar de olho aí nesse outono, que vão mudar bastante, uma delas é a Equeveria Hand Drops nessa latinha de morango, que eu tô apaixonada, gente, eu vou até deixar aqui o spoiler pra vocês, que eu andei pintando mais algumas latinhas que vocês vão amar também, eu tô assim, contando os dias pra fazer um solzinho pra eu gravar, replantando nessas latinhas, ficaram muito fofas, mas essa Hand Drops super combinou nessa latinha de morangos, as latinhas na verdade estão uma fofura, né, tanto essa da Hand Drops, quanto essa outra aqui, que é a minha latinha rosa com o Cotiledon Pendens, que eu acho que eu vou ter que cortar, mas também tá uma gracinha, olha só quantos galhinhos de Cotiledon Pendens, que pra mim é uma suculenta de muito fácil cultivo, vamos ver se ela vai floreir agora nesse outono-inverno, é uma suculenta que tem uma florzinha muito fofinha. Falando em flores, outra que costuma florescer essa época do ano é o Grapta Petalum Super Boom, olha só que bonitinho que tá essa mudinha também, eu acho que vou ter que plantar num vaso maior, mas olha que gracinha que tá essa coloração dela, não é uma suculenta de fácil cultivo aqui comigo, já falei em alguns vídeos, mas quando eu deixo ela largadinha assim, ela vai lá e resolve ficar bonita. Como eu falei, né, tem muitas outras suculentas, essa Rainbow também poderia aparecer por aqui, que é outra que tá bem bonita, mas ó, separei, a Equeveria Onslow, gente, é até um adendo, eu nem tenho foto, eu acho, dela no começo do verão, mas é uma suculenta que tá muito bonita, essa é uma suculenta, na verdade, bem comum, se a gente for parar pra pensar, né, aí ela não tem nada de mais, ela não é variegata, mas gente, olha a beleza dessa suculenta, olha a simetria dessa roseta, é uma suculenta muito bonita, tanto pra arranjo, quanto pra plantar, assim, num vasinho, só ela, muito bonita mesmo, a Equeveria Onslow, inclusive, gente, olha que lindas suculentas atrás, nossa, sério, que bonito que fica a imagem eu gravando, assim, esse vídeo eu gravei pertinho de meio-dia, então o sal tá ali, bem em cima das suculentas mesmo, pra vocês verem como a iluminação muda, né, pra quando eu tenho que gravar cedinho, sete horas da manhã, e ó, outra suculenta que eu mostrei pra gente ficar de olho nesse outono, Equeveria Mini Pele Variegata, as variegatas eu achei vão ficar muito bonitas nesse outono, já começa a esfriar, né, então elas, elas resolvem se desenvolver bastante, ficam bem bonitas, inclusive, saí do clavato, um variegata, Equeveria Ariel, separei todas essas aí pra mostrar pra vocês, que acho que elas vão ficar bem bonitas, mas pra finalizar esse vídeo com suculentas aí, como elas estavam antes do verão, e agora no finalzinho de verão, Equeveria Mondustic, gente, eu não sei se dá pra ter noção, assim, comparando com a foto, como ela se desenvolveu, mas gente, ela tá imensa, tá enorme, enorme, é uma suculenta que parece que ela tá num vaso minúsculo, minúsculo, mas comparando com o vaso que as outras suculentas estão contadas por aqui, esse já é um vaso grande, já é um vaso de barro grande, mas é porque ela se desenvolveu muito, muito mesmo, e tá, assim, implorando por um vasinho novo, tem plantela numa cuia maior, num vaso maior, mas então foram essas suculentas que eu separei pra mostrar pra vocês, finalizei o vídeo agora mostrando algumas outras plantinhas que eu acho que vão estar mais bonitas, maiores, mais coloridinhas, no final desse outono pra gente comparar também, com uma Equeveria Mexican Giant, agora a Gavóides Floridit, essa Equeveria Mebina Variegata e muitas outras, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.